O senhor é advogado, né? Sim. Advogado de formação acadêmica e muitos, às vezes, questionam a nomeação de profissionais que não são especialistas da área. Muitos imaginam que, por exemplo, a Secretaria de Saúde devia ser tocada por um médico ou por um profissional da área da saúde. É como se você tivesse uma Secretaria de Obras, alguém que não é engenheiro, ou na Secretaria de Educação, alguém que não é professor. O senhor acha que isso, de alguma forma, atrapalha o desempenho ou, na sua opinião, não tem nada a ver? Honolfo, eu acho que quem fala isso é desinformado, porque, na verdade, um dos melhores ministros da saúde que nós tivemos era o Zé Serra. O Zé Serra não era ligado à área da saúde. O que a Secretaria precisa ter são técnicos competentes, pessoas que conheçam realmente da área, isso a Secretaria de Saúde tem, e também alguém para dirigir a Secretaria que tem conhecimento de gestão. Que também possa coordenar as atividades e usar a equipe técnica para aliar técnica com gestão. Eu tenho certeza que isso pode ser muito bem conduzido, tanto aqui em Cuiabá, como já foi mostrado em nível federal, do Zé Serra sendo um dos melhores ministros da saúde que nós tivemos. E se a regra fosse ter sempre alguém da área na chefia da Secretaria, a Secretaria não teria problemas. Ela seria um exemplo e não é isso que a gente vê historicamente. A Secretaria de Saúde sempre tem problemas em razão das grandes dificuldades e complexidades dela. E por isso que eu não vejo nenhum problema em uma pessoa fora da área da saúde comandar a Secretaria. A Secretaria de Saúde sempre tem problemas em razão das grandes dificuldades e complexidades dela. A Secretaria de Saúde sempre tem problemas em razão das grandes dificuldades e complexidades dela.